Adolfo 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 esconderável husumun husumunalo sousumun cir Plon by Caminho zoe desfila sutta ex uncommon E foi tu e tal, mas tu mau é tu xaluxis, não sei rei virar com o balaçal, ah Tu viri, meu soro, que xiu, tu viri mau é tu xaluxis, o vira moe se colher, o xime só foi Tu eri, o raco, no uque, bum, o talco, no alaçal, o xaluxis, tá mancado Adolfo, Adolfo Adolfo